Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você acha do vídeo, é claro, compartilha. Vamos falar de Dani Mendes. Oi, 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 meus amores. Bom, brincadeiras à parte, o assunto é sério. Bom, gente, tem limite para deixar comentários? Tem, gente. Muitas pessoas acham que não, que o influenciador é obrigado a aceitar qualquer tipo de coisa em seus comentários. Mas não, gente. E também tem aquela parte em que o influenciador pode apenas ignorar, fingir que não está vendo. Mas vamos falar a verdade, né, povo? É complicado. Somos seres humanos e muitas das vezes nos chateamos com coisas que lemos. Mas, quando se tem canal, está sujeito a esse tipo de coisa. Bom, Dani Mendes foi atacada mais uma vez em seus comentários lá no vídeo, gente, sim. Bom, eu digo que foi ataque porque é uma pergunta meio esdrúxula e até boba demais. Tendo em vista que é óbvio que a mesma faz higiene de seu corpo, né, gente? Bom, Dani Mendes foi perguntada se ela toma banho. Isso mesmo, gente. Ela foi perguntada se faz a higiene ali pessoal. Bom, é claro que ela faz, né, meu povo? É cada coisa que eu fico chocada. Mas a Dani, por outro lado, sempre faz questão de enfatizar esse tipo de coisa que acontece, né, no canal dela. Inclusive, ela separou o comentário, deixou lá nos stories. E, inclusive, perguntou por que as pessoas são assim. Qual a necessidade de fazer esse tipo de coisa? Foi uma pergunta boba, né, gente? Porque é óbvio que a pessoa precisa e, com certeza, faz sua higiene. É mais uma coisa para deixar o influenciador chateado. E não, gente, eu não estou passando pano para a Dani Mendes, não. Mas, realmente, é cada coisa que o povo inventa que eu fico realmente chocada. É claro, as pessoas podem ter dúvidas se ela gosta ou não de arrumação, se faz uma coisa ou outra. Mas, essa pergunta foi realmente, gente, de outro século, de outro, vamos dizer, patamar, né? Mas, eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixe aqui embaixo, nos comentários, o like e compartilha. Tchau! Tchau!